bom dia viajantes no vídeo de hoje mostrar um pouquinho esse cara aqui eu adoro ele né afinal de contas importei foi bem caro né foi bem bem complicado demorou um pouquinho mas importação né sabe como é que é esse carinha que o high chips é um 60 já tem esse gabinete já faz uns seis meses desde que eu fiz aquele daily vlog mostrando meu tapizinho novo tava caixa dele inclusive ainda tá ali o bom dia aqui de vez em quando ele entra na caixa mas enfim eu fiz uma pequena limpeza nesse carinha que hoje parece que não vocês podem ver ali a a fã também uma rosinha ali atrás parece que é sujeira mas não é assim mesmo tá ele tem esse olhar de um meio rosto nas fãs mas de boa aqui está o setup de uma limpadinha nas fãs coisa simples sabe é um retoque básico só para tirar aquelas micropartículas de poeira e dá uma dica sobre você que tá interessado em importar esse cara aqui e tem que fazer a limpeza dele né em algum momento óbvio você tem que fazer a limpeza então as dicas bem simples lá as dicas bem simples inclusive sobre o filtro aqui de poeira ele tem um filtro de poeira na lateral e esse filtro de poeira superior ele já é direto na tampa tá não é um filtro de poeira separado você não tem a tampa embaixo o filtro de poeira solto ele já é direto na tampa tá então eu tinha até guardado aqui a dica que eu dou pra você limpar esses filtros de poeira inclusive ó aqui tá tá o vidro lateral e a tampa desse desse lado aqui onde fica a fonte seguinte vocês podem ver essas entradas aqui ela cabe justamente um cotonete esse aqui já tá bem sujo justamente porque utilizei para limpar as tampas né superior e lateral então é só colocar o cotonetezinho aqui ó ele encaixa direitinho é só você esfregando no filtro de poeira que você vai dar uma limpada né só que óbvio eu fiz isso com as tampas fora do gabinete né não vai querer pegar um cotonete e limpar o gabinete já montado que você não vai querer a poeira entrando no seu computador você quer você quer tirar a poeira então você tira a tampa e aí faz a limpeza outra coisa esse gabinete eu não sei se ele já foi dito vocês que podem ter pesquisado sobre ele sobre ele você que tem interesse em pegar esse gabinete ele nas fotos você identifica apenas uma fã só que na base lá embaixo não vai dar para pegar em vídeo mas ele tem outras duas fãs eu não vou conseguir pegar em vídeo de jeito nenhum mas ali talvez dê para identificar ó é que aqui a câmera não tá ajudando o macro da câmera né ali ó tem uma fã ali e outra fã ali então o gabinete ele vem com três fãs tá que é normal né você que já tá com medo afinal gabinetes no Brasil Brasil normalmente vem com três fãs e aí você vai importar um gabinete vem uma fã só é complicado né esse gabinete ele vem com três fãs é uma rotaçãozinha legal até porque meu PC ele é consideravelmente gelado investi na placa de vídeo na justamente por causa dessa questão de de temperatura então eu peguei uma placa de vídeo bem bem parruda aqui com acabamento muito bom para evitar superaquecimento watercooler 360 milímetros não é um watercooler top mas no geral o computador ele é bem frio até porque o processador dele é bem frio é um Ryzen 7 5 700X então é é bem tranquilo pontezinha 750 volts da XPG eu passei um cotonete ali nas grades também dá para ver um pouquinho de poeira mas não é é algo que vem a prejudicar o o desempenho do computador eu preciso inclusive dar uma segunda mão ali que tá complicada a situação de poeira complicado mas o PC tá funcionando tá não tem problema nenhum vídeozinho rápido ah é falando nisso como como limpar a aquelas fãs que ficam ali na na parte inferior o gabinete ele é levemente saltado e aí vocês conseguem ver aquele ganchinho ali ele tem dois na verdade ele tem um aqui e outro lá daquele lado que eu não sei se eu vou conseguir pegar porque tem o meu roteador aqui esse vídeo vai ficar lindo ó tem o segundo ganchinho ali então é só você virar o gabinete puxar esses dois ganchinhos e aí ele tem uma tampa inferior tá ele tem uma tampa inferior aí você tira a tampa aí você consegue puxar as fãs e fazer a limpeza das fãs coisas inclusive ó limpe a base das suas mesas viu com isso que eu vou fazer isso agora eu vou fazer isso agora mas eu queria gravar esse vídeo só para dar esses esses toques né você que tem interesse em importar esse belo gabinete esse gabinete lindasso é o Hight Y60 esse é o primeiro do Brasil tá esse é o primeiro do Brasil e a prova disso é aquele daily vlog que eu fiz lá há seis meses atrás e eu não me arrependo nem um pouco inclusive montou o PC olha só que que eu descobri hoje ele tem as entradas nas laterais para parafusos justamente porque essa tampa aqui essa tampinha de vidro a frontal ela só é imantada então eu não sei se eu tinha perdido os parafusos ou se eu realmente tinha aguardado enquanto eu montava o meu PC só que eu reparei isso hoje eu falei caraca então quer dizer que essa essa tampa aqui ela é solta ela é imantada o que segura ela é o imã aqui fica aqui em cima e a tampa lateral para você não conseguir tirar a tampa por via de segurança o que eu fiz eu coloquei três parafusos porque eu vi que ele tem as entradas eu realmente não sei se o o gabinete ele veio assim ou se eu tinha guardado os parafusos entendeu então eu coloquei os parafusos aqui ó são três ó um dois três para para ter segurança de que quando fosse tirar a tampa lateral ó se eu puxar um pouquinho não vai sair tão facilmente que tava saindo muito fácil essa tampa então assim eu recomendo tá recomendo dá uma olhada se não tiver esses parafusos coloca uns parafusinhos aqui para do nada a tampa não acabar saindo por aí ou você sofreu um acidente e quebrar o vidro né acabando com a elegância do seu gabinete do seu computador inclusive olha só é o primeiro do brasil e até hoje eu não tirei os plásticos do meu gabinete eu não consigo cara eu tento manter a beleza do produto ao máximo até ali ó naquela outra tampa a gente pode ver aqui ó tem aquele aquele aquela mensagenzinha de aviso ó deixa eu mostrar aqui ó de vidro temperado manusear com cuidado até rimou da te baiô então é isso rapaziadinha obrigado você que assistiu o vídeo tá um vídeo bem rápido só para falar um pouquinho da limpeza mostrar um pouco o gabinete né meu rádio chips não 60 que eu continuo feliz para caramba isso aqui é um gabinete para a vida toda cara na moral então valeu o investimento entendeu foi caro foi caro foi custoso demorou para chegar demorou para chegar mas é aquela situação que eu pensei meu é só uma vez tá ligado é um investimento assim para a vida inteira só gasta uma vez e você tem uma estética primo né muito maravilhosa em qualquer pc que você for montar não precisa ser necessariamente uma placa de vídeo rockstrix mas ela dá ó ela deixa o pczinho filé na estética então valeu rapaziada bebam água e não façam besteiras e até o próximo